Música A gente se vê dentro da loa Como mais outra pessoa Só na praça Vê se acontecer Vem, na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi só peço em um peito anjo Sempre com os mãos amantes Vem, na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu dei do anjo Sempre com os mãos amantes Sempre com os mãos amantes Eu fiz aquele medo do outro Música Vai, com você Vem, na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Eu soubesse, eu dei do anjo Eu fui sempre com os mãos amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu dei do anjo Eu fui sempre com os mãos amantes Eu fui sempre com os mãos amantes Eu soubesse, eu dei do anjo Música Só pra abraçar esse que aconteceu Na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tinha feito antes, só pra você ver com os bons anotes Na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tenho antes, só pra você ver com os bons anotes Só pra você ver com os bons anotes É o fim daquele medo, só pra você ver com os bons anotes